Música Em busca do vale encantado é um clássico da animação que cativou gerações com sua história tocante e personagens memoráveis. Lançado em 1988, este filme é mais do que uma simples aventura pré-histórica. É uma jornada emocional que explora temas universais como amizade, coragem e esperança. A trama segue Littlefoot, um jovem dinossauro que embarca em uma jornada épica para encontrar o mítico vale encantado, um lugar prometido como um paraíso seguro e próspero. Ao longo de sua viagem, ele encontra uma série de dinossauros fascinantes e enfrenta desafios que testam seu espírito e determinação. A produção é marcada por um estilo visual único e uma trilha sonora que reforça a profundidade emocional da história. Neste vídeo, vamos explorar curiosidades intrigantes sobre o filme, desde os seus bastidores até os impactos duradouros que teve sobre o público e a indústria do cinema. O filme não teria diálogos. O produtor Steven Spielberg inicialmente planejou criar uma animação semelhante a Bambi, mas com dinossauros como protagonistas. Eu queria um filme delicado que mostrasse cinco pequenos dinossauros crescendo juntos e aprendendo a trabalhar em equipe, revelou Spielberg. Sua inspiração surgiu da sequência de fantasia da Disney, que apresenta criaturas pré-históricas. Embora a ideia original fosse um filme sem diálogos, com a premissa de dinossauros que não falam, houve receio de que o público não aceitasse essa abordagem. O resultado final, no entanto, é amplamente reconhecido e apreciado. Don Bluth, diretor do filme, já trabalhou para a Disney. Don Bluth sempre foi um grande admirador das produções de Walt Disney e começou a trabalhar nos estúdios em 1955. Durante duas décadas, ele realizou diversas tarefas, até se tornar um animador profissional em 1971. No entanto, ao descobrir os bastidores da produção de animações, Bluth se desiludiu e decidiu deixar o estúdio em 79. Em 86, ao se unir aos colegas Gary Goldman e John Pomeroy, ele deu início ao querido filme Em Busca do Vale Encantado. Cenas mais aterrorizantes foram cortadas. Lucas e Spielberg decidiram cortar quase 20 cenas do filme, pois consideraram que eram excessivamente assustadoras para o público. Vamos acabar com crianças chorando e pais muito irritados, alertou Spielberg na época. A maioria dessas cenas envolvia o tiranossauro perseguindo o grupo de maneira bastante aterrorizante. A morte da mãe de Littlefoot. Diferentemente de Bambi, onde a morte da mãe do personagem principal ocorre fora da tela, a animação dos dinossauros retrata a partida da mãe de Littlefoot de forma lenta e muito comovente. Por isso fique bem atento. A equipe decidiu consultar psicólogos especializados em crianças para abordar esse tema tão delicado. Assim, surgiu o personagem do pequeno réptil que consola Littlefoot. Você sempre sentirá a falta dela, mas ela estará com você enquanto você lembrar das lições que ela lhe ensinou, diz Ruther, confortando o jovem dinossauro. A incrível trilha sonora. James Horner, conhecido por suas trilhas sonoras memoráveis, como as de Coração Valente, Titanic e Avatar, foi selecionado para compor a música de animação. Ele colaborou com Will Jennings, que criou a canção If We Hold On Together, interpretada por Diana Ross nos créditos finais. Sucesso de bilheteria. Lançado em 18 de novembro de 1988, o filme de dinossauros Em Busca de um Novo Lar, enfrentou diretamente a competição com Oliver e sua turma da Disney. No entanto, obteve um sucesso notável para uma animação da época, arrecadando 7,5 milhões no primeiro fim de semana, em comparação com 4 milhões de dólares do filme concorrente. Embora esses números não se comparem aos feitos pelos lançamentos mais recentes, como os Incríveis 2, que arrecadou 182,7 milhões na estreia, foram impressionantes para o período. No final, Em Busca do Vale Encantado, arrecadou 84 milhões, com um orçamento de 12,5 milhões de dólares. A dubladora da Patassaura morreu antes do lançamento do filme. Apesar de ser uma promessa de grande sucesso, a atriz e dubladora da personagem Patassaura não escapou de um fim trágico. Judith Barsi, uma jovem atriz promissora, faleceu tragicamente em 88 aos 10 anos, sendo vítima de abuso e violência doméstica. Ela e sua mãe, Maria Barsi, foram assassinadas pelo pai, Joseph Barsi. Joseph matou sua esposa e filha com um tiro na cabeça enquanto elas dormiam, queimou seus corpos e logo depois tirou sua própria vida. O caso chocou a indústria e levantou questões sobre a segurança das crianças em ambientes familiares conturbados. Judith Barsi é lembrada por seu talento precoce e pela tragédia de sua morte, que destacou a necessidade de maior atenção e proteção para as crianças em risco. Judith ainda trabalhou em outro desenho clássico dos anos 80 antes de falecer. Todos os cães merecem o céu, dublando a personagem principal, Annie Marie. Então, adeus, Charlie. Eu te amo. Em busca do Vale Encantado, continua a ser um clássico querido por muitas razões. A combinação de uma história emocionante envolvente, uma animação visualmente distinta e uma trilha sonora marcante criou um filme que ressoa profundamente com o público de todas as idades. As curiosidades por trás da produção revelam o cuidado e a dedicação investidos pelos criadores para oferecer uma experiência que, embora enfrentasse desafios técnicos e criativos, conseguiu capturar a imaginação e o coração dos telespectadores. O legado de Em busca do Vale Encantado é um testemunho do poder da animação em contar histórias atemporais e de como a perseverança e a inovação podem superar obstáculos para criar algo verdadeiramente especial. Muito obrigada, gente, por acompanhar mais um vídeo sobre curiosidades. Se vocês gostam desses vídeos com mais edição, com curiosidades bem interessantes, dê um like no vídeo, comente alguma coisa, tá bom? Veja a playlist. Esse não é o primeiro vídeo de curiosidades. Eu vou deixar a playlist aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.